Música Esse foi o Pato 2008, a partir de agora a Guerra Comunicações através da TV Itapô Canal 10, através da Rádio Itapô AM e também do portal alvo.com.br para fazer uma série de intervenções dentro da programação da TV Itapô Canal 10, nessa importante feira da indústria, comércio, agropecuária, prestação de serviços de Pato Branco, direto do Parque de Exposições, aqui de nossa cidade. Movimentação bastante intensa neste sábado, abertura da feira, show com César Benotti e Fabiano, primeiro dia da Espopato 2008, e pelo que nós podemos observar, a movimentação no Parque de Exposições é muito intensa. Muitas pessoas, muitos visitantes, muitas pessoas de Pato Branco e também de toda a região sudoeste estão marcando presença na Espopato 2008, assim como a Guerra Comunicações, que está muito bem localizada no primeiro pavilhão do Parque de Exposições, no estande, muito bem localizado, montado, com toda a estrutura da Rádio Itapô ao vivo, fazendo as transmissões ao vivo, durante toda a semana, a partir das 18 horas, e também com a TV Itapô Canal 10. Claro que o visitante que marcar presença aqui no estande da Guerra Comunicações terá a oportunidade de conhecer também a estrutura da Guerra Alimentos, mais novo segmento das empresas Guerra Alimentos, que terá a oportunidade de apresentar aos visitantes a série de produtos que estão sendo produzidos aqui em Pato Branco para toda a nossa região sudeste do Paraná e, por que não dizer, em todo o estado do Paraná. Mas falando em Guerra, eu estou ao lado do diretor executivo da Guerra Comunicações, Ricardo Guerra, também está aqui a Júlia, sua namorada, acompanhando toda a movimentação da feira. Guerra Comunicações não podia ficar de fora, né, Ricardo, dessa estrutura, desse importante evento para Pato Branco e para todo o Paraná. Verdade, Gomeu. Nós acreditamos muito no comércio de Pato Branco, na indústria, e essa feira é a possibilidade que nós temos de aparecer não apenas para a região e para o estado, mas para o mundo. Afinal de contas, nós temos hoje um potencial de mídia muito forte aqui na Escopato. Então, a Guerra Comunicações, juntamente com a Guerra Alimentos, fazem parte dessa grande feira. Estamos aqui com o stand bem situado, bem localizado, com a missão e com a obrigação de mostrar os valores e os talentos que Pato Branco e a região tanto têm a oferecer para todos nós. Agora, nós observamos que a comunicação faz parte desse processo muito importante dentro de uma feira sitorial como é a Espopato 2008, e a Guerra Comunicações vem cumprindo com o seu papel. Tanto a Rádio Itapu AM quanto a TV Itapu, Canal 10, apresentando à comunidade Pato Branco seus valores e, principalmente, presenteando sempre diariamente. Verdade, Gomeu. Não apenas comunicando, como levando a responsabilidade social, trabalhando para o bem, construindo uma nova sociedade, uma nova comunidade e investindo pesado em comunicação, porque a gente sabe que no século XXI não se faz comunicação sem investimento. Nós estamos hoje aqui muito bem situados, muito bem posicionados. No ano de 2007, nós entramos na era da televisão, através da aquisição do Canal Acabo, Canal 10. Estamos já há mais de um ano e meio com esse trabalho fabuloso. Este ano fizemos investimentos muito importantes no canal de TV e teremos para 2009, Romeu, você sabe disso? A comunidade de Pato Branco ainda não sabe? Muitas novidades. Muitas boas novidades para Pato Branco, para a nossa região sudoeste e oeste do Paraná também. Nesse trabalho que nós fazemos em prol do progresso, em prol do futuro, em prol de uma estrutura condizente com o tamanho e com a qualidade da população que nós temos aqui no sudoeste do Paraná. Agora, nós temos uma informação muito importante de toda a estrutura da guerra com comunicações e quando a gente fala em guerra com comunicações, nós não podemos deixar de lado de lembrar a importância do Instituto Prozécio Muguer, que hoje está fazendo um belíssimo trabalho também. Exatamente. Inclusive, na tarde de hoje, eu tive a felicidade de ir até a Volare. O nosso ônibus de informática móvel, que é um novo projeto que nós iniciaremos a partir da próxima semana, já está em Pato Branco, já chegou. Nós promoveremos no próximo ano cursos de informática grátis, não apenas para Pato Branco, mas para toda a região sudoeste do Paraná. E a nossa missão, Romeu, a nossa visão é formarmos mais de 25 mil pessoas na inclusão digital a partir do próximo ano, além de todos os trabalhos que o Instituto já oferece, como coral, grupo de teatro, coral adulto, curso de artes, curso de bijuteria, curso de violão grátis, curso de flauta grátis. Enfim, é um grande trabalho com uma grande integração que nós estaremos levando como finalização de ano na Praça Presidente Vargas no próximo dia 29 de novembro. Claro que o cupom também estará disponível aqui para o grande dia 29, que vai ser o sorteio de uma casa própria aqui para a Guerra Comunicações, um presente do Instituto, da Rádio Itapuã, para os seus ouvintes também. Esse foi um desafio que eu lancei há 90 dias atrás para o meu irmão Carrapicho. Eu lembro que nós estávamos durante um meio-dia no programa dele e eu acabei desafiando o Carrapicho com essa ideia e ele ficou branco. Mas ao mesmo tempo que ele ficou branco, ele comprou a briga e hoje nós temos a casa, estive visitando hoje, está praticamente pronta, falta apenas a pintura, estive lá com a minha namorada. E essa casa, Romeu, eu torço muito para que seja de uma família que realmente precise, que realmente necessite. Porque, afinal de contas, nós sabemos que o sonho de todos os brasileiros hoje, da uma grande maioria, é ter sua casa própria. Recebemos milhares de cupons, você sabe disso, na sede da Rádio Itapuã. Recebemos em diversos municípios também, onde nós temos urnas, os bairros aqui de Pato Branco. Será uma festa belíssima. E eu torço, Romeu, mais uma vez, para que a família que receba essa casa inteira, mobiliada, num valor que passa de 80 mil reais, seja uma família que realmente precise, valorize e mereça. Porque é um sonho realizado, que, sinceramente, eu não vi em nenhuma rádio ou televisão do Brasil, um projeto desse porte, para uma cidade do Porto de Pato Branco. Então, lembrando que você, meu amigo telespectador, assinante da TV Itabuã, Canal 10, ao visitar o estande da Guerra Comunicações, poderá preencher o cupom, colocar na UNA, e também concorrer no dia 29 de novembro, no encerramento de todas as atividades do Instituto Prozóximo Guerra, que é mantido pela Atlas Eletrodomésticos, pelas Sementes Guerra, que você possa acompanhar uma belíssima apresentação do coral, de mais de mil vozes, e também acompanhar a entrega desta casa. Mas vamos conversar com a Júlia Franciosa, que veio de Curitiba, né, Júlia? Na varada do Ricardo, acompanhar aqui. O que você está achando da feira, tudo bem? Tudo bem, Romel. Eu estou achando bem legal a feira, está bem movimentada. E gostei bastante do estande do Ricardo aqui, está muito bonito, muito legal. A comunicação faz parte, né? O processo inovador aí está chamando a atenção também. Com certeza, muito legal ter a rádio ali embaixo, transmitindo ao vivo e a gente aqui em cima, observando essa bela feira. Bem, a Júlia Franciosa veio de Curitiba também, com seus familiares, acompanhando toda a Expo Pátria 2008. Até o próximo domingo, nós estaremos aqui com a Rádio Itapu AM, com a TV Itapu AM, com a TV Itapu AM, canal 10, deixando você muito bem informado. Essa é a nossa missão, né, Ricardo? Exatamente, Romel. Essa é a nossa missão e a nossa obrigação. Gostaria de dar os parabéns à nossa equipe, que está aqui trabalhando na feira, que trabalhou incansavelmente, a você, ao Rodrigo, ao Ivonei, à equipe da Rádio Itapu AM como um todo, da TV Itapu AM, canal 10, do Instituto Pro Sórcio Guerra, da Guerra Alimentos. Porque é um orgulho para mim estar aqui presente na feira hoje, com um instante tão bonito, com uma organização tão bem feita, para que nós possamos levar não apenas a comunicação, como eu falei no começo dessa entrevista, mas a responsabilidade social, a ética, e principalmente o compromisso de promover o crescimento do sul-oeste do Paraná, que é a nossa casa, que é a nossa região, e que tanto precisa da gente. E pode ter certeza que sempre terá a Rádio Itapu AM, a TV Itapu AM e a família Guerra ao lado de quem mais precisa. Tudo bem, Ricardo Guerra, diretor executivo das empresas Guerra, inclusive a Guerra Comunicações, que está aqui na Expo Pato 2008, transmitindo pela Rádio Itapu AM, transmitindo pela TV Itapu, canal 10, todos os principais momentos dessa importante feira, nos primeiros dias da Expo Pato 2008, Guerra Comunicações, na sua companhia. Estamos de volta aqui do Parque de Exposições de Pato Branco, Expo Pato 2008, no estande da Guerra Comunicações, no primeiro pavilhão do Parque de Exposições. Logo quando você entra, você segue às direitas, e você vai perceber a belíssima estrutura que a Guerra Comunicações disponibilizou para que você, meu nobre assinante da TV Itapu, canal 10, você que também é ouvinte da Rádio Itapu AM, e para você que também acessa o portal walvo.com.br, possa conhecer um pouco da estrutura que nós colocamos de comunicação na Expo Pato 2008. Mas é aqui também, no centro de eventos, no Parque de Exposições, no estande da Guerra Comunicações, que você poderá ganhar uma casa. Isso mesmo, sabe por quê? Porque aqui nós temos a urna com os cupons, onde você responde e coloca na urna. Mas aquele grande presente que a Guerra Comunicações, Instituto Prozócio Mugué, vai dar para você, que vai participar dessa promoção. Eu estou aqui com o meu querido Carrapichu, presidente do Instituto Prozócio Mugué. Que festa bonita, né, Carrapichu? Que maravilha essa grande festa, grande presente que nós teremos no dia 29. Verdade. Olha, uma coisa assim que a gente está aguardando com muita ansiedade, trabalhando muito, né, ralando muito para isso, mas vale a pena, porque a gente está fazendo pelas pessoas, a gente vê a felicidade e estamos tentando imaginar se a casa sair para uma pessoa que não tem. Uma pessoa simples, embora vai servir 60 mil reais, mais ou menos, não faz mal para ninguém. Esse é o cupom, aqui André para mostrar, está certinho, está, né? Estamos aqui na Expo Pato, quem já escreveu a carta continua, e as pessoas vão chegando, então é uma maravilha. Está pronta a casa, só falta pintura. O Agostinho está ultimando a semana que vem. Estivemos hoje lá com o Ricardo Guerra, nosso diretor executivo, ficou maravilhado também, graças a Deus está tudo certinho. E pronto, preparados para o sorteio dia 29 da grande festa na Praça Presidente Vargas. Agora, a recomendação para quem passar por lá, é que venha no estande, conheça a estrutura e também preenche o cupom, né? É, preenche o cupom, um vai ganhar a casa. E vai ser o seguinte, nós vamos tirar a porta da casa, que eu já tenho a chave, está comigo. É verdade. A chave já está comigo. Desculpa, não estou rindo, porque eu estou meio com a boca meia, né? O senhor passou por um procedimento cirúrgico aí, né? Eu estou dodói, estou dodói. Então, assim, você... Vamos tirar a porta, né? Vamos arrancar a porta e vamos trazê-la para a praça. A pessoa que ganhar vai pôr a porta nas costas ou em cima de um carro, claro que vai ser num carro, e vai lá colocar a porta na casa dele. Poxa, que beleza. Mobiliadinha. Todo dia 29. Todo dia 29, né? E o ônibus já chegou. Chegou o ônibus, né? Nós vamos mostrar... Não, ainda não. Nós vamos mostrar no decorreiro aí, do domingo, da semana também, né? Agora, Carrapicho, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da importância do Instituto Prozássio Muguel. Eu sei que você está presidindo com muita competência o Instituto. O Sócrates Petricoschi, da Atlas Eletro do México, também acompanhando. Agora, que parceria interessante e qual a importância de todo esse trabalho? Pra, pra tudo? É, veja bem, é um pouco de responsabilidade social para quem precisa. Eu acho que o que a empresa Guerra Comunicação, o Instituto está fazendo com seus parceiros, que hoje são a Atlas, como a Treino do Ouro, o Grupo Pastorello, a Thais, a Inhambi, a Darta, o Cantu, Alimentos, né? Alimentando Gerações, e outros parceiros, através da Lei Rouanet, é motivando. São mil crianças. Você acha que um dia, uma dessas mil, mil e duzentos, mil e trezentos, vão passar de mil, vão esquecer, vão ter um CD que eu... Nunca. Ah, gente, quando era criança, ter essa oportunidade. Então, a disciplina, o domingo que elas passam ensaiando, são seis ensaios gerais. Então, isso não tem preço que pague. Mais de duzentas crianças fazendo violão de graça. Nós vamos buscar, damos aula de violão de graça. Mais de seiscentas formados em curso de bijuteria, que estão expondo, inclusive, com a União de Bairros, algumas delas, aqui na Espopato. O ônibus que chegou de inclusão digital. Vamos formar milhares de pessoas com a FADEP, que vai ser o certificado com o credencial FADEP. Fora a pintura, curso de pintura, fora mais de cem muletas, cem cadeiras de rodas, de inaladores. Bom, eu não tenho palavra para dizer. A gente trabalha. Gratificante. Gratificante. Com essa equipe maravilhosa, por trás, nos dando estrutura, suporte, nosso diretor, o presidente, o Fernando Guerra, e com vocês juntos, que a gente não se preocupa com tanta coisa, podendo fazer o social. Não é porque tem você, tem o Rodrigo, tem a tia que faz o cafezinho, tem o Cássio que corre para o outro lado, tem o pessoal do transmissor. É isso aí. Então, eu acho que o ouvinte merece, porque nós não somos nada sem o ouvinte. O ouvinte nos ouve, nos assiste, adquire os produtos das empresas que anunciam conosco, e com isso a gente devolve para o ouvinte, mais carente, mais pobre, um pouquinho do que a gente pode fazer. Todos ganham, né, Zé? Todos ganham com isso, com certeza. Aquele abraço, parabéns pelo trabalho. E o nosso querido Aldir Vendrusco, o grande carrapicho. Detalhe, o bom distante é o seguinte. O que você acha de melhor aqui no nosso... O Romeu, nosso Romeu Júnior, vai ficar 3 quilos mais barcos. E a... Um pouquinho, né? Aline, Aline. Aline agradece por esta sauna. Olha só que coisa... Está quente, né? O clima está quente. Mas tudo bem, eu acho que para nós caminharmos aqui, viu, Zé? É... Nós vamos... Até o final da feira, vai ser gratificante, a gente não vai perder os quilos. Você não precisa. Eu estou mais ou menos em forma ainda, né? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos lá, Felipe. Bom trabalho para todos nós. Aquele abraço, né? O nosso querido carrapicho, que é o presidente do Instituto Prozóximo Guerra. E eu quero mostrar aqui, André, dá uma olhada. Você que entra no estande da Guerra Comunicações, você terá a oportunidade de conhecer os produtos da Guerra Alimentos, a mais nova linha de produtos, o mais novo segmento das empresas Guerra de Alimentos. Então, Gli, essa é a barra de cereal Gli. Nós podemos aproveitar para saborear um delicioso suco Gli. E também você acompanha um pouco do que está sendo produzido através da Guerra Alimentos, essa importante linha empresarial, um novo segmento empresarial dentro da Guerra, das empresas Guerra. Isso nos orgulha, porque é um produto de Pato Branco que já está ganhando espaço maravilhoso dentro dessa estrutura. Esse é o Espopato 2008. Aqui você tem toda a informação através da TV Itapô, canal 10. Fique ligado que daqui a pouco a gente volta dentro da nossa programação para você. Guerra Comunicações na Espopato 2008, mostrando para você, meu amigo telespectador assinante da TV Itapô, canal 10, todas as movimentações do Parque de Exposições de Pato Branco, da feira, da exposição, da indústria, comércio, agropecuária e também prestação de serviços de Pato Branco, que está reunindo, obviamente, milhares de pessoas desde o sábado, na abertura de Pato Branco e também de toda a região. Nós estamos aqui no estande da Guerra Comunicações, no mezanino, no estande da Guerra Comunicações, onde a TV Itapô, canal 10, está instalada, mostrando essas imagens maravilhosas para você que está acompanhando a feira. E quem também está presente na Espopato 2008 é o consulado Pato Colorado. Esse consulado que está fazendo o maior sucesso, não apenas como representação do Internacional de Porto Alegre, mas numa ação beneficente, maravilhosa. Quem está visitando a gente aqui é o seu Geraldo Rodrigues da Silva, pai do craque Alexandre Pato, a dona Roseli Rodrigues da Silva, mãe do Alexandre Pato, que são os grandes responsáveis, junto com uma equipe maravilhosa, por tocar todas as ações do consulado Pato Colorado. E a Espopato é uma ação interessante para mostrar ainda mais, né, seu Geraldo? Com certeza, boa noite a todos. Com certeza, nós, do Pato Colorado, nós estamos com um projeto muito grande, e mais do que nunca, Romeu, é nós estarmos na Espopato. Por que a Espopato? Porque a Espopato nós vamos ter em torno de 128, 130 mil pessoas visitando a Espopato. E nós se protificamos doar esse trabalho para o nosso, é montando o nosso stand aqui. Então, nós temos diversas roupas, temos de tudo que se torna do Internacional, nós temos na Espopato. E estamos fazendo as campanhas também na Espopato. Doe-se um quilo de alimento ou um brinquedo e ganhe um número, e será sorteado uma camisa do ex-jogador do Internacional, o Fernandão. Então, nós estamos com a camisa exposta no nosso stand, nós estamos lá recebendo todos colorados, não colorados também. Então, é um negócio muito importante, e tudo que nós arrecadar ali vai ser doado para alguma entidade a ser definida. Então, nós estamos com um projeto muito bom, e esse projeto, eu tenho certeza, que esse projeto vai abrir espaço também para outras entidades, outros clubes, entendeu? Porque não é só o Internacional que tem Pato Branco, nós temos vários torcedores de outros clubes, de outras agremiações, que podem fazer um trabalho também beneficente, como nós fazemos. Então, nós queremos conclamar a nossa cidade, os nossos clubes, os nossos colegas, os nossos amigos que nós temos, que se faça um trabalho igual a gente está fazendo, para nós poder fazer muitas coisas importantes. recentemente, você participou junto com nós, o que nós vimos na Casa Abrigo, aonde que nós viu aquelas crianças lá, aonde que nós, o Pato Colorado, a nossa equipe trabalhando, fazendo um trabalho inédito, nós conseguimos arrecadar 1.500 litros de leite, e foi doado. Então, é coisa que nós vemos que as coisas, se você quer fazer, acontece. Então, nós estamos com a equipe muito boa, e essa equipe está nos ajudando, nós estamos tendo apoio de empresas da nossa cidade, que nós estamos auxiliando. Então, nós ficamos muito agradecidos. E a Expo Pato, mais uma vez, é onde que nós vamos colocar mesmo o marco do nosso Pato Colorado, a nossa sede mesmo é aqui. Então, nós centralizamos toda a nossa equipe, tudo que nós temos está na nossa estante. Então, nós convidamos, mais uma vez, que participem os Colorado, e as pessoas também que são simpatizadas. passam no nosso estande, para ver o que nós temos lá de importante. Claro que nós vamos visitar o estande do Pato Colorado, mas antes de eu abordar esta importante ação do Papai Noel Colorado, quero dar, cumprimentar a Dona Roseli, também, que, como todas as mulheres, os torcedores e também dos membros do Pato Colorado, participam ativamente de todo esse projeto, né, Dona Roseli? Tudo bem? Tudo bem, Romeu. É com muito prazer, com muita alegria mesmo, que a gente se dedica voluntariamente a esse trabalho, que é uma causa muito digna, que é procurar fazer um pouquinho, cada um, se cada um fizer um pouquinho de si, em prol de quem precisa, o mundo será bem melhor. Então, a gente abraçou essa causa de fazer esse trabalho junto com o pessoal, que é uma equipe muito grande, muito boa, que está nos auxiliando, são pessoas seríssimas, e a gente está fazendo esse trabalho para procurar fazer um pouquinho de nós para ajudar essas entidades que é a nossa cidade, que precisam, e que nós estamos aqui prontos para auxiliar com a nossa parte. Talvez seja uma parte pequena, mas se cada um fizer um pouquinho, vai se tornar grande. Agora, a gente percebe que as mulheres, as esposas dos integrantes do Consulado Pato Colorado sempre estão participando ativamente desse projeto. Quer dizer, não é apenas torcer para o internacional, até porque o clube, né, revelou o grande craque Alexandre Pato, mas também fazer esse trabalho de ação social, né, Dona Roseli? Com certeza. Com certeza, todas as mulheres, os filhos, como o Internacional de Porto Alegre, é uma grande família, e nós aqui somos a extensão da família Colorado. Então, a gente participa com muito carinho mesmo, participa os filhos, os pais, a família toda reunida. Até, inclusive, é bom, porque é um meio a mais, uma oportunidade a mais da gente se reunir com a família e junto abraçar essa causa tão nobre. Muito bem. Falando em Alexandre Pato também, já que a Dona Roseli e o seu jurado são os grandes responsáveis, né, pelo grande craque, como está o Alexandre hoje? Ele acompanha diretamente esse trabalho do consulado Pato Colorado? Ou seja, recebe informações diariamente também, seu geral? Com certeza. A gente passa para ele o que está acontecendo em Pato Branco, porque ele tem que estar sabendo. Porque alguém vai, uma hora, conversar com ele, vai pedir, pô, o que está acontecendo na tua cidade, é isso, é aquilo e tal. Então, ele está ciente de tudo que está acontecendo. A gente passa para ele. Até, inclusive, a gente, talvez mais tarde, vai falar com ele por telefone, entendeu? Expliquemos para ele que nós vamos passar essa semana toda aqui na Espopato. Talvez que a gente não vai ter um contato meio direto pela internet, como a gente acontece ter com ele. Mas ele é sabedor que nós estamos aqui pró de alguma coisa que é beneficente. e nós pretendemos levar sempre à frente, né, esses trabalhos, aonde que também tem uma parte dele, né? Uma desta parte a gente não pode deixar que o Pato também não está junto. Ele está junto também, junto conosco com o Pato Colorado, um companheiro nosso que nós não podemos deixar ele de fora, né? Bom, Papai Noel Colorado, esta promoção maravilhosa aqui, o André pode pegar aí uma promoção que você que vai passar pela Espopato 2008 e visitar o estande do Consulado Pato Colorado terá a oportunidade de presenciar esta grande promoção e participar. Como vai funcionar, seu jornal? O Pato Colorado é como a gente já conversou, né, Romeu? Então, se levam um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, porque o Papai Noel nós queremos fazer mesmo para as crianças que necessitam. Nós vamos cadastrar essas crianças e vamos entregar. Vamos fazer a cesta do que nós recadar aqui em alimento e vamos fazer essa entrega. Essa cesta e vamos fazer essa entrega próximo ao Natal. Leve-se um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo e ganha um número e será sorteado após a Espopato o vencedor. Vamos entregar a camisa do Fernandão. E outra, Romeu, também quero dizer a todos os ouvintes da Itapuã que nós temos o nosso baile também dia 29 do Oze. Nós estamos com os ingressos aqui na nossa estande. Estamos vendendo o nosso ingresso. Um arroz de galpão, parceria com o Tarca Nativista. Nós temos 1.200 ingressos. Hoje já não tem mais, né, óbvio, porque hoje já não tem mais que nós já faz uns 15 dias que nós estamos trabalhando. Nós não temos mais. que a pessoa nós procure, entendeu, no nosso estande, que nós temos alguns ingressos à venda, com os bilhias, né, os bilhias que vai animar para nós e essa parte que vai fazer parte para nós que nós fizemos com a parceria com o Tarca, um percentual desse daí nós também vamos aduar para entidades da nossa cidade. É dizer, um grande evento, né, eu admiro o trabalho de vocês, não só como pais do craque Alexandre Pato, mas de todos os integrantes do Consulado Pato Coulorado, que é uma equipe maravilhosa, que trabalha incansavelmente em prol da comunidade, ou seja, não apenas representando o internacional aqui em Bato Branco, mas fazendo com que as entidades carentes sejam muito bem atendidas por esse trabalho voluntário. Parabéns pelo trabalho, Dona Roseli, parabéns, Seu Geraldo, e nós vamos, claro, conhecer o estande, nós vamos mostrar durante toda essa programação como será. Vamos criar um pouco de suspense para o pessoal que está assistindo, viu, Seu Geraldo, aqui, a nossa cobertura, porque o estande do Pato Coulorado, do Consulado Pato Coulorado, está maravilhosamente muito bem localizado aqui no segundo pavilhão do Parque de Exposições. E a visitação continua. Com certeza, mas até inclusive nós fizemos questão de dar uma saída de lá, porque o movimento é grande, entendeu, torcedores do Inter, não torcedores do Inter, porque nós estamos passando vídeos, né, do trabalho que o Inter fez e temos vídeo também do Alexandre que está passando lá. Então a gente tem um movimento muito grande e a gente fica muito contente que não é só torcedor do Inter que está indo lá, é gremista, corintianos, é palmeirense, é os amigos nossos de Pato Branco que estão visitando a nossa estande. Legal, parabéns mais uma vez e nós vamos conferir um loco lá como está toda essa grande movimentação do estande do consulado Pato Colorado nessa cobertura da Guerra Comunicações na Expo Pato 2008. Guerra Comunicações na cobertura da Expo Pato 2008, TV Itabua, Canal 10, Rádio Itapu AM, Portal Alvo.com e também aqui no primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco, o ladinho do estande da Guerra Comunicações está a Agicel, essa importante empresa de Francisco Beltrão que veio também participar da Expo Pato. Mas a Agicel tem um fator muito interessante e um fator inovador referente à tecnologia. Todo mundo sabe da preocupação que cada um de nós tem para procurar o seu contato telefônico comercial. Sabemos que tem aquela lista telefônica, mas agora tudo isso pode mudar. Eu vou conversar com o Fernando Matsui da Agicel. Fernando, qual é a novidade que a Agicel está trazendo para a Expo Pato? Exatamente. Nós somos uma empresa de Francisco Beltrão aqui no oeste do estado do Paraná e a gente veio trazer uma inovação na tecnologia que é a lista comercial dentro do celular agora. Então, isso traz muita agilidade, praticidade para todo o usuário. Ele pode estar em qualquer lugar e qualquer hora e acessar a lista telefônica procurando tanto um produto como um serviço ou um profissional liberal. Tecnologicamente, como isso funciona? Isso daí é um sistema que foi desenvolvido lá em Francisco Beltrão. Então, é um aplicativo que ele é colocado dentro do celular. Tem várias formas de ser baixado isso. Então, a pessoa pode entrar no site agcel.com, baixar a lista da cidade que ele deseja, instalar, fazer o download dele e depois transferir via cabo para o celular. Outros modos também gratuitos que a gente tem é alguns pontos nas cidades que vai ser instalados aqui em Pato Branco para a pessoa onde estiver com o Bluetooth ligado vai estar recebendo uma mensagem pedindo autorização para receber a lista. A pessoa aceitando vai ser instalado gratuitamente. Fica por 12 meses sem custo nenhum. A pessoa pode estar assistindo o horário que quiser, quantas vezes quiser. Bom, agora a gente percebe que acaba-se aquele perda de tempo para você colocar o número do telefone comercial e toda essa consciência verde também, digamos assim. É, exatamente. A GCL tem uma preocupação muito grande nisso, então a gente faz o empresário ter a consciência verde, porque a gente não precisa desmatar nenhuma árvore para produzir a nossa lista. Então, a intenção mesmo é que seja visto isso não somente pelo empresário, pelo usuário também, porque a pessoa está utilizando uma coisa prática que não agride o meio ambiente. bom, quem estiver passando na Expopata 2008 no instante da GCL, vai conhecer todo esse processo, como vai ser esse trabalho da GCL? Exatamente, aqui na Expopata a gente está fazendo um trabalho junto com a nossa revenda autorizada que é a I9 Comunicações, então aqui na feira a gente está fazendo a distribuição gratuita da lista e explicando para as pessoas, dando uns brindes também, onde a gente está colocando as instruções dentro, mas é super prático, pode passar aqui que é garantido que saia com a lista. Fernando, o telefone da GCL para quem está acompanhando a gente e estiver interessado em contatar e servir? Tá, para anunciar é fácil, só ligar no 0800-643-4646 ou acessar agcel.com que tem todas as instruções lá. Tudo bem, a GCL, mais uma empresa que também está fazendo parte da Expopata 2008 aqui no primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco. Guerra Comunicações na cobertura total da Expopata 2008. É a Guerra Comunicações na Expopata 2008, nós continuamos aqui no nosso stand, localizado no primeiro pavilhão do Parque de Exposições, recebendo convidados que por aqui passam e eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio, especialmente montado pela TV Itapu, canal 10, para a Expopata 2008, doutor Alan Arquete, médico clínico geral e homeopata também e conselheiro da Federação Espírita do Paraná, também apresentador e grande colaborador da Sociedade Espírita Fraternidade de Pato Branco, onde você pode acompanhar dentro da nossa programação, o programa O Espiritismo Explica. Expopata 2008, doutor, é um evento importante para o Pato Branco. Sem dúvida nenhuma, é um evento que movimenta a população, a comunidade, causando inclusive expectativa, quando antecede a Expopata. Me parece que esse ano o pessoal está realmente comparecendo em grande número. A impressão que eu tenho é essa, não sei se você está vendo assim também. E é uma oportunidade para a gente que não tem como sair à noite para fazer compras, para olhar o que tem no comércio do Pato Branco, o que tem na indústria. É um evento realmente importantíssimo. Por outro lado, doutor Alan Arquete, sei que o senhor é uma das grandes autoridades da homeopatia no Paraná. Como é que está a medicina homeopática, vamos dizer assim, ou também natural? A homeopatia, ela vem tendo um crescimento extraordinário, não só no Brasil, como no mundo. Principalmente na Europa, na França, na Inglaterra, que são já países tradicionalistas em homeopatia. E vem crescendo. Nos Estados Unidos, está havendo grandes grupos de homeopatas também em grande crescimento. Agora, é fundamental entender que no Brasil existe dois campos grandes em homeopatia no Brasil, que é São Paulo e Paraná. Paraná, devido ao curso de pós-graduação que é em Curitiba, que é pela Associação Médica Homeopática do Paraná, que é um curso que vem arrastando bastantes adeptos a essa especialidade. E é importante ressaltar também que a especialidade de homeopatia hoje, ela é do Conselho Federal de Medicina como uma cadeira de especialidade. E isso vem trazendo para nós uma grande contribuição para a medicina. Você veja bem que nós hoje atendemos em Pato Branco, temos consultório em Curitiba e a cada dois meses eu vou a São Paulo também para atendimento médico homeopático em São Paulo. Aliás, o senhor foi um dos pioneiros na medicina neopática aqui em Pato Branco? Aqui em Pato Branco nós somos um dos primeiros, mas hoje nós temos realmente uma clientela realmente muito grande. Eu tenho a honra, a satisfação de atender hoje toda a micro região de Pato Branco, de Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu e de Chapecó, toda aquela região de Chapecó, Xancherê, São Miguel do Oeste, maravilha, eu tenho muitos pacientes. é uma recompensa por um trabalho que começou praticamente do zero e hoje a gente vem assim com uma agenda quase que difícil de dar conta. Então, é uma alegria pelo reconhecimento do trabalho realizado e fundamentalmente também, é importante ressaltar que hoje nós levamos também através da homeopatia o nome de Pato Branco para Curitiba, onde nós pertencemos ao curso de pós-graduação em Curitiba ainda e também agora de quatro anos para cá atuando em São Paulo e logicamente a nossa base é Pato Branco e a gente faz questão de ressaltar isso. E o tempo é suficiente para tudo isso? Olha, o tempo sempre é difícil, mas a gente tem que ser organizado, fazer as coisas com a devida respeito ao organismo. Nós não somos máquinas, o corpo humano ele tem que estar realmente sempre muito bem cuidado. Agora, o importante como a homeopatia ensina é que tudo que nós vamos fazer nós temos que ter uma prioridade, o psiquismo, a cabeça tem que estar em ordem. Se eu estou feliz, se eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, se isso não é um peso para mim, as coisas fluem naturalmente. Há dificuldade física em decorrência da distância que nós temos geográfica de Pato Branco para outras regiões. todavia, a satisfação quando você está bem, não tem cansaço não. Tocamos para frente. Tudo bem, o doutor Alan Kert também, como eu falei anteriormente, é conselheiro da Federação Espírita do Paraná e também um dos colaboradores da TV Itabouca no programa O Espiritismo Explica. Aliás, o programa que está fazendo um sucesso bastante interessante, inclusive de divulgação dos trabalhos da Sociedade Espírita Fraternidade Bato Branco. Você veja que superou as nossas expectativas. mas agora é interessante porque a gente antes de sair aqui na cidade como médico a gente é muito conhecido e lógico que as pessoas nos reconhecem, conversam. Hoje eu já estou com um pouquinho mais de destaque porque agora eu saio na rua e falo olha, te vi lá no programa olha, adorei inclusive eu te mandei e-mail sabe, então a gente sabia que a gente sabe que a Itapuã tem uma penetração muito grande no meio de comunicação em todo o estudoeste do Paraná mas o que nós não tínhamos que surpreendeu foi o nosso programa estar sendo tão bem visto e agradando as pessoas quebrando alguns paradigmas que ainda se sustentavam né que na verdade são todas informações são colocações que visam apenas e tão somente o bem-estar a felicidade e fundamentalmente o amor entre as pessoas e é isso que o nosso mundo precisa para que a gente consiga realmente conquistar aquilo que nos falta fundamentalmente para que a gente possa viver bem que é a paz essa é a doutrina espírita também e quem estiver interessado é doutor Alain Arquete a visitar a casa aqui em Bato Branco e conhecer um pouco mais da doutrina espírita o o trabalho que nós abrimos assim ao público é o trabalho que ocorre as segundas-feiras todas as segundas-feiras às 20 horas na Sociedade Espírita Fraternidade fica mais ou menos uma quadra feita do teatro ali na rua Jacinetan 745 e das 20 às 21 horas todas as segundas-feiras tem um palestrante que fala sobre temas atuais contemporâneos na visão científica filosófica e fundamentalmente religiosa a fim de que possa a pessoa se sentir num ambiente em que ela possa satisfazer a sua curiosidade mas ao mesmo tempo sair de lá com a intimidade mais acerenada então às segundas-feiras às 20 horas nós temos palestras públicas e também aos sábados para quem diz que da noite não pode ir durante a semana também aos sábados às 20 horas temos uma outra programação de palestras públicas na Sociedade Espírita Fraternidade Obrigado pela sua visita aqui no Instante da Guerra Comunicações da Espopato sucesso na homeopatia na Federação Espírita e também no programa Espiritismo Espírita Eu que agradeço a oportunidade e cumprimentar a você pelo seu programa e também por esse lindo espaço que vocês conseguiram aqui na Espopato e agradecer também pelo programa aos funcionários aos companheiros que nos atendam tão bem na Rádio Itapuã e TV Itapuã Obrigado doutor Alarquete médico clínico geral homeopata também integrante da Federação Espírita do Paraná visitando aqui o Instante da Guerra Comunicações na TV Itapuã Canal 10 cobertura total da Espopato 2008 é aqui na TV Itapuã Canal 10 na Rádio Itapuã M ao vivo a partir das 5 horas da tarde de todos os dias daqui a pouco a gente volta Guerra Comunicações na Espopato 2008 TV Itapuã Canal 10 gravando aqui registrando os momentos da Espopato pra você que é assinante da TV Itapuã Canal 10 nós estamos aqui no Instante da Guerra Comunicações muito bem localizado no primeiro pavilhão do Parque de Exposições recebendo convidados amigos e eu tenho a satisfação de conversar com o casal que preside o Clube Pinheiros em Pato Branco nosso amigo Anderson Nezelo Andréa Nezelo que também estão aqui visitando a nossa estrutura Anderson Espopato 2008 um sucesso tudo bem? Olha Romeu é o primeiro dia infelizmente que eu não pude vir os outros mas enfim eu tenho acompanhado através do Canal 10 e tenho visto as pessoas se manifestarem de uma forma positiva para com a organização com a estrutura enfim com todo o cenário montado aqui principalmente o cenário de vocês está show de bola parabéns e o que eu tenho escutado e visto as pessoas enfim comentarem é que está nota 10 e pelo que eu estou acabei de entrar aqui estou presenciando nossa me surpreende isso é bonito né e Pato Branco cada vez melhor isso que é o mais interessante de tudo são feiras e eventos são feiras e eventos que chamam a atenção do público né André você que também participa ativamente do Clube Pinheiros e também de vários eventos Espopato é um evento importante para o município né com certeza Romeu é algo que faz com que o nosso município seja visto lá fora como um município ímpar em eventos este ano Espopato está sensacional e agora vocês visitando a feira mas vamos falar um pouco de Clube Pinheiros eu sei que o clube que tem o programa na TV Itabou Canal 10 Clube Pinheiros e você eu sei que tem muitos projetos interessantes por vir aí também né André tem nós temos o principal projeto que eu considero até como um projeto é a reorganização da parte estrutural como um todo visualizando a segurança e o conforto do associado e da comunidade que lá participa nós até estivemos gravando um programa que vai passar vai para o ar agora onde até tivemos dois times jogando e foi um questionamento não tinha nenhum associado jogando isso é interessante né pessoas da comunidade que estão participando no clube através do esporte ou através dos eventos que se fazem presente lá e o clube ele está assim eu diria numa década agora de investimentos que eu acredito que nos próximos 10 anos aí nós estaremos afincamente eu enquanto colaborador daqui a um tempo que outro entrará no meu lugar mas enfim estaremos participando na reorganização na parte estrutural para a segurança para o melhor conforto trazendo coisas novas até para o clube hoje nós tivemos começamos uma oficina de música no clube que é uma escola de música vai lá e traz os instrumentos hoje foi violão e guitarra onde as pessoas podem ter contato e saber se tem até uma aptidão ou não enfim e faremos isso durante todos os sábados seguintes a próxima talvez seja a gaita enfim cada novidade nós estaremos aqui no canal 10 transmitindo para que todos os associados saibam o que está acontecendo lá o departamento feminino eu sei que organiza o jantar cafona e outros eventos gostaria que André você citasse quais são as ações principalmente eu sei que existe uma diretoria e eu admiro o trabalho de vocês que eu sei que é um casal extremamente ativo dentro do clube o que o departamento feminino vem realizando e vem promovendo nesse aspecto então este ano a gente realizou o jantar cafona que foi sucesso o próximo evento veio ser o baile de debutantes também que ficou a contento da diretoria e o departamento feminino hoje começa a se preparar para o Réveillon que é a nossa próxima data e é o nosso próximo evento que a gente tem que se dedicar um pouquinho mais e Réveillon carnaval que a gente também está aí junto com os nossos maridos aí ajudando apoiando na verdade o departamento feminino é o suporte dos diretores e presidentes do clube suporte que sempre dá certo né André você que acompanha o clube há muito tempo e agora está na presidência pela segunda gestão é importante ter um apoio da esposa quer dizer do departamento feminino como um todo olha não tem como ser de uma forma diferente eu acho que se o apoio não começar dentro de casa aí a casa cai mesmo e dentro do nosso lar então esse apoio a gente tem eu tenho principalmente a minha família da Andréia minhas filhas enfim até dos meus pais e toda a comunidade acaba de uma forma ou outra se envolvendo e apoiando isso que é o interessante então nós nunca entramos num evento de peito aberto nós temos sempre uma retaguarda bastante estabelecida e quando a gente faz a gente sabe que tem a certeza que vai dar certo porque a gente tem bastante apoio parabéns pelo trabalho parabéns a vocês aqui que estão numa bela estrutura e dando acho que um um diferencial para essa feira acho que o canal 10 veio a preencher uma lacuna que estava até então um pouquinho estagnada e eu acho que isso é interessante e principalmente quero aqui agradecer a inclusão nossa enquanto enquanto colaboradores do canal 10 através do programa deu certo a ideia meu hoje a gente pode dizer com toda certeza mandou da segurança foi um investimento bastante válido o que nós temos ouvido de algumas pessoas e até então tinha essa essa angústia que parecia que não será que assiste será que não assiste pelo contrário me surpreendeu e eu acho que rompeu uma barreira até então e quero crer que isso vai se prolongar para as outras gestões também obrigado Anderson obrigado André Nezelo parabéns pelo trabalho frente à diretoria do Clube Pinheiros aliás toda a movimentação do Clube Pinheiros você acompanha durante a programação da TV Itabua canal 10 no programa Clube Pinheiros e você que vai ao ar o programa inédito todos os sábados às 21 horas 9 horas da noite e a gente continua aqui da Espopato na cobertura da Guerra Comunicações pra você estamos acompanhando a movimentação hoje aqui da Espopato 2008 aqui no Parque de Exposições muita gente neste domingo comparecendo à feira e prestigiando a nossa a nossa décima terceira Espopato hoje à noite lembrando teremos o show com o grupo regional grupo patobranquense grupo de rock Amarelo Patrola amanhã teremos Adson e Alana amanhã segunda-feira lembrando que amanhã os ingressos os ingressos custarão apenas um real hoje domingo ingressos estão custando cinco reais somente muita gente está comparecendo na Espopato nesses primeiros dias ontem o show do César Melotti Fabiano atraindo muitas pessoas até aqui o Parque de Exposições e hoje domingão um dia especial sem chuva um dia bastante quente e as pessoas as famílias de Pato Branco estão realmente prestigiando essa décima terceira edição da Espopato Grupo Guerra Comunicações aqui diretamente acompanhando para os amigos telespectadores da TV Itapuã ou a movimentação total aqui diretamente do Parque de Exposições Guerra Comunicações da Espopato 2008 a gente continua aqui no escândalo da Guerra Comunicações muito bem localizado no primeiro pavilhão do Parque de Exposições do Parque Branco e nós recebemos cuidados, amigos e visitas ilustres como o Diogo Pacheco que é piloto da Stock Car aqui Plato de Cascavel né Plato de Cascavel tem presença uma pessoa que tem presença na Espopato aqui mas acho que maravilha fazer esse evento um prazer estar com os amigos aqui na Alvorentia e na Alvorentia ela está maravilhosa muito bonita muito organizada eu acho que a Alvorentia fez o Parque parabéns para a gente e você está concorrendo você está concorrendo com a gente com esse trabalho com a gente com o dia como que está o momento lá nesse trabalho esse ano é o ano que eu voltei a Correia da Copa do Car eu vim na Esporta principal e estou correndo na Esportar Copa do Car esse ano e está sendo bom é o ano que estou correndo pela própria equipe a equipe é familiar eu estou por um e eu me sigo no campeonato por isso que nos deixam bastante feliz faltou uma etapa estamos disputando tem a chance de ser campeão e vamos preparar para isso para ir lá buscar o título e trazer o Paraná qual é a diferença da Copa do Car e do Copa da Copa do Car da Copa do Car com a Copa do Car estava exatamente igual os dois carros com o chancês mesmo com o motor as caridades e essa maravilha a diferença é que a Copa do Car é uma categoria de acesso da Stock Car principal e como a nossa equipe está na Copa do Car eu voltei a correr na Copa do Car para levar a equipe comigo para a primeira divisão é como se fosse a primeira super divisão ou a segunda divisão da equipe e a nossa meta é em 2010 caminhar na Stock Car principal com a equipe que são os travestis que eu voltei para os Estados Unidos bom esse carro da Stock Car é composto com um chassi circular motor V8 350 câmbio 5A chassi diferencial blocante conhecedores rios com uma suspensão independente com uma posição paralisou o pneu a medida é 2.5 2.5 esses são os principais que eu são os principais desafios os principais o principal desafio é você colocar um clima reunião dentro da equipe para você ir lá e vender os detalhes mas o que você tem que trabalhar bastante para ir atrás de patrocinadores e para ser banquistas de patrocinadores de julgar realmente a marca dos patrocinadores e deixar cada vez mais forte quem está acompanhando esse lançamento da nossa equipe cada vez mais forte e dar mais a conosco dos nossos partidos comerciais e depois fortificando mais a marca do nosso parceiro o próximo desafio o próximo desafio e último dessa temporada vai ser no dia 7 de dezembro vai ser realizado em São Paulo em Perlagos e é uma prova maravilhosa São Paulo é um amor leva muitos espectadores vai ser apenas pessoas mais ou menos assistindo esse setup então vai estar tudo preparado para nos juntar parabéns pelo teu trabalho o Diogo Paxin que é piloto da qualificar a sua carne você tem uma pronta em que se diferente inclusive um abraço para a frente um abraço para o Alvo e nós informamos do teu trabalho para ele até lá em que se diferente é um importante vínculo de comunicação e está bem de uma das coisas eu gostaria de agradecer também a atenção do poder da Forã da pessoa no recado que é conhecida uma pessoa fantástica maravilhosa gostei de estar participando desse contato e fazendo amizades no obra do Pato Branco é uma cidade que eu já nem conhecia muito de idade mas eu estou jogando isso foi um prático todo o piloto que eu comecei no prático foi a base de tudo foi um prático e estou feliz em voltar ao Pato Branco rever alguns amigos estar com o pessoal da revista Diferença com o Lauro com a Preta que me recebeu muito bem e parabenizar também todo o grupo de diferença toda a equipe um parabéns pelo trabalho que vocês fizeram que estão com um espaço maravilhoso aqui na Escopato e um parabéns a vocês também que me receberam muito bem muito bem vindo do Pato Branco do Pato Branco e do Pato Branco toda a imprensa da Guardia toda a comunidade de Escopo principalmente do Pato Branco e também na minha conversão muito obrigado gostaria de agradecer mais uma vez o pessoal do Pato Branco também que foi muita gente na foto do livro que estão a conferência de diferença agradecer o Caribe a todos vocês e com certeza vamos voltar para o Pato Branco mais vezes um abraço o Tiago Pacheco piloto da Copa de Carve da Escopa Carve também com a presença na Escopato 2008 claro passou aqui no instante a Guerra das Comunicações que ele está bom agradeço em rádio e da dor ainda um abraço para você e daqui a pouco a gente volta com mais informações a Escopato 2008 É a Guerra Comunicações na cobertura total da Escopato 2008 a exposição na indústria comércio agropecuária prestação de serviços de Pato Branco que iniciou no sábado e prossegue até o próximo domingo dia 16 de novembro lembrando que a Guerra Comunicações está muito bem localizada no primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco onde você meu amigo telespectador assinante da TV Itapu Canal 10 você que também é ouvinte da Rádio Itapu AM poderá passar conhecer como se faz a rádio ao vivo os estúdios da Rádio Itapu estão instalados aqui no Parque de Exposições e também o estúdio da TV Itapu Canal 10 recebendo convidados mostrando o que há de melhor neste segundo dia e em todos os dias da Escopato 2008 agora outro fator que também chama atenção e atrai milhares de visitantes é o setor da agropecuária que é comandado obviamente pela Sociedade Rural Pato Branco Sociedade Rural que já é uma sociedade de muito destaque em toda a região sudoeste do Paraná e por que não dizer em todo o estado do Paraná e por parte da região sul do Brasil e eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Itapu Canal 10 o presidente da Sociedade Rural senhor Neilor Antonelli como é que está a programação da Escopato do setor da agropecuária nós percebemos que a movimentação está bastante intensa também sem dúvida nenhuma bom dia Romeu bom dia telespectadores da Guerra Comunicações primeiramente eu quero parabenizar vocês pela cobertura que vocês estão dando na Escopato pelo stand que vocês montaram aqui maravilhoso uma instalação excelente então quero parabenizar a toda a Guerra Comunicações com referência a Escopato ao setor rural a gente já vem trabalhando junto com o associado a questão de 4, 5 meses atrás fazendo um trabalho diferenciado para que a gente possa fazer um evento de muita qualidade então a gente tem recebido o apoio do nosso associado do nosso pecuarista e em função disso nós teremos aí grandes leilões hoje nós teremos um leilão na faixa de mil cabeças de gado hoje daí teremos o no domingo à tarde no domingo à tarde a partir das 2 horas da tarde e daí nós teremos leilões na quarta-feira teremos leilões de ovinos e caprinos na quinta-feira nós teremos um leilão de gado e leite na sexta-feira nós teremos um leilão diferente que nós estamos criando esse ano um leilão só de matrizes para reposição de matrizes daí no sábado nós teremos um leilão de suínos na parte da tarde à noite nós teremos o leilão de equinos e posteriormente teremos um leilão de reprodutores e matrizes de elite aí no domingo então para fechar nós teremos o grande leilão de gado geral que é um leilão também muito forte né então a gente fecha com chave de ouro se Deus quiser no domingo com o grande leilão de gado geral quais são as expectativas da sociedade rural perante esse POPATO 2008 de comercialização os números que estarão fazendo parte dessa programação nós devemos comercializar em torno de 3 mil animais durante o POPATO nós temos uma cobertura aí do Banco do Brasil e o Cicred que estão nos prestigiando e disponibilizando recursos para financiar os animais né isso aí soma muito para nós porque o pecuarista o que está capitalizado adquire o que não está financia os juros subsidiados 3 anos para pagar então isso aí nos favorece bastante e deveremos comercializar em torno de 3 mil animais durante o POPATO o primeiro leilão de gado geral acontece neste domingo segundo dia de feira a partir das 14 horas e vai durar durante toda a tarde automaticamente claro que a Guerra Comunicações vai acompanhar todas as movimentações vai acompanhar todos os detalhes do parque de exposições para que você assinante telespectador da TV Itapu Canal 10 possa estar por dentro de tudo o que acontece aqui na Expo Pato 2008 que claro começou com muito sucesso Guerra Comunicações Rádio Itapu AM TV Itapu Canal 10 direto do primeiro pavilhão do parque de exposições de Pato Branco trazendo as informações para você da TV Itapu da Rádio Itapu AM na cobertura da Expo Pato 2008 Expo Pato 2008 Cobertura da Guerra Comunicações TV Itapu TV Itapu Canal 10 Rádio Itapu AM que estão claro muito bem localizados aqui no primeiro pavilhão do parque de exposições de Pato Branco neste segundo dia de Expo Pato domingo pela manhã movimentação começa a crescer no parque de exposições uma vez que os portões foram abertos a partir das 10 horas da manhã então você que está em casa você que está acompanhando a programação da TV Itapu Canal 10 pode se programar passar todo domingo aqui no parque de exposições tem um amplo parque de diversões para as crianças tem uma área muito grande muito expressiva para alimentação muitas pessoas também procuram almoçar com a família aqui no parque de exposições neste segundo dia de Expo Pato domingo dia 9 de novembro vou conversar neste momento com o Nilo Garmin que é o presidente do Sindicomércio e também integrante da comissão central organizadora da Expo Pato 2008 primeiro dia sucesso total né Nilo? com certeza ontem foi um sucesso a abertura da feira e agora a feira abriu, engrenou todos os problemas foram resolvidos e a gente está convidando o pessoal as famílias hoje para vir passar o dia aqui no parque temos muitas atrações também para as crianças temos o parquinho temos o show ambiental temos a mini cidade e temos também o ônibus aqui que demonstra a evolução do homem ao longo dos anos e é importante ressaltar que a feira tem um parque de alimentação muito bem elaborado muito bem cuidado que pode vir com a sua família pode passar o dia e ficar tranquilo a gente percebe que as inovações da Expo Pato 2008 são bastante expressivas como você falou a mini fazendinha esse ônibus que também está chamando atenção aqui em Pato Branco na feira porque todos os visitantes acabam prestando atenção não somente nos expositores mas nesses diferenciais são muitas atrações nós temos também hoje show regional e hoje a área VIP é liberada para todos no show regional de hoje no show amanhã de Adson e Alana amanhã por apenas um real é um show liberado e a área VIP também liberada então é importante que a gente fez de tudo aí para acomodar muito bem os nossos visitantes da feira a gente percebe que hoje o ingresso é apenas 5 reais valorizando os talentos regionais de Pato Branco e também de toda a região sim valorizando o pessoal aqui da região e também para o público vir aqui e fazer uma visitação mais ao longo do dia mais demorada nos estandes para fazer talvez algum negócio para olhar com mais tranquilidade que hoje vai ser um movimento ao longo do dia então vai ser mais fácil você entrar num stand conversar com o empresário e dar uma olhada em tudo que está sendo mostrado aqui bom, pacotes de ingressos já não estão mais sendo vendidos ingressos somente agora por dia os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente mas só exclusivamente para cada dia a gente continua vendendo os ingressos e dos shows maiores é importante que o pessoal compre antecipadamente para evitar atropelos e fila aqui na hora o valor vai ser o mesmo o valor vai ser o mesmo não muda o valor ok, obrigado Nilo Garbim parabéns mais uma vez e sucesso nesse segundo dia de Espopato obrigado a vocês também pela força que estão dando aí para a nossa feira Nilo Garbim presidente do Sindicomércio de Pato Branco também integrante da Comissão Central Organizadora da Espopato 2008 que continua neste domingo neste segundo dia de Espopato que é a comunicações na cobertura total da Espopato 2008 Guerra Comunicações da Espopato 2008 a gente volta aqui do estande do Mezanino do estande da TV Itapua Canal 10 que está confortavelmente muito bem localizado no primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco recebendo amigos recebendo convidados transmitindo ao vivo através da Rádio Itapua M e também transmitindo toda a movimentação aqui pela TV Itapua Canal 10 durante toda a nossa programação e eu recebo com muito prazer e satisfação dois grandes amigos meu querido Neumar Chuamba grande integrante do clube de paraquidismo Pato Louco empresário, farmacêutico proprietário da Casa Diferença quer dizer uma movimentação intensa né Neumar e aqui do meu lado nada mais nada menos que o Henrique da dupla Eric e Henrique cidadão quase Pato Branco esse já vou descobrir como é que é essa história que estão visitando aqui o estande da guerra comunicações quero conversar primeiro com o Neumar aqui Neumar tudo tranquilo Chuamba Neumar Chuamba mas conhecido carinhosamente como Chuamba né que movimento na noite dessa quarta-feira na Expo Pato né tudo bem tudo bem boa noite pra todo mundo eu fico assim contente por ver essa feira linda Pato Branco merece isso um movimento muito grande foi até difícil pra chegar aqui fila enorme que a gente não é acostumado em Pato Branco e tá muito bonita a festa aqui tá muito bonito o estande da Itapua aqui parabéns pro Romeu parabéns pra todo mundo e tá muito bonita a feira mesmo como é que tá a movimentação no dia a dia a casa de diferença que é a casa mais badalada de Pato Branco e região vai conciliar você continua no clube de paraquedismo vamos dar uma parada com o paraquedismo 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 eu tô um pouquinho parado mesmo mas é uma parceria com o Lauro o Lauro amigão meu e a gente tem feito muita festa lá com parceria e levando sempre os amigos que a gente gosta de reunir os amigos uma boa festa uma boa música quero agradecer bastante o Henrique que ele tá frequentando lá em casa tá com uma viola não tem coisa melhor que reunir os amigos escutar uma boa música ultimamente só dá um Henrique deixa eu falar com o Henrique então da dupla Eric Henrique um dos grandes nomes da composição sertaneja está aqui do nosso lado e um dos grandes talentos da música sertaneja como é que é essa história Henrique tá morando em Pato Branco agora Henrique tudo bem? tudo bem Romeu boa noite ao pessoal de casa também pois é rapaz eu tô muito feliz tô muito contente e posso dizer agora que sou um cidadão patobranquense né chaisando exatamente nós já representávamos essa cidade com muita honra com muito orgulho porque gravamos aqui o nosso CD ao vivo há um ano atrás viajamos por todo o Brasil divulgando esse CD divulgando esse trabalho e falando de Pato Branco e amizade o carinho o respeito que nós temos aqui nessa cidade foram que fizeram com que realmente eu me sentisse em casa né e tomar essa decisão de vir de Cascavel morar pra cá né hoje eu posso dizer que represento com muito carinho e moro aqui com muito carinho também aqui na cidade de Pato Branco nós voltamos aqui da Espopato 2008 no estande da Guerra Comunicações direto aqui do primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco movimentação muito intensa praticamente todas as noites da feira e nós recebemos aqui no estúdio da TV Itapuã Canal 10 no cenário montado especialmente para a feira doutor Ivânio Guerra diretor da Policlínica Pato Branco ex-deputado federal uma liderança política de muita expressividade também em Pato Branco durante toda essa trajetória da década de 70 80 90 e também agora nesse momento doutor Ivânio Dispopato 2008 a importância da feira para a Pato Branco tudo bem? É verdade mas inicialmente eu quero elogiar o cenário de vocês aqui que ficou ótimo ficou muito bonito e no fundo fica um movimento ao vivo que o pessoal pode assistir e ver que de fato tem uma boa movimentação eu estava viajando estava em Brasília a semana toda e cheguei na segunda-feira mas eu entro naquele ritmo de coisas a fazer e hoje estou aqui me deliciando com o pessoal encontrando grandes amigos aqui na feira e dizendo que é importante o pessoal ver coisas novas diferentes sair um pouco de casa até trazer crianças que faz é uma cultura porque você vai ver coisas diferentes por exemplo eu vi maquinário que eu até discordo de algumas do jeito da feira que tem que prestigiar mesmo muito mais quem produz seja o que for que for da região ou da cidade é valorizar o nosso produto porque esse produto numa feira dessa ele é levado para muito longe às vezes as pessoas chegam aqui olha precisava desse negócio e aqui que fabrica e acaba fazendo um desenvolvimento de alguma atividade industrial ou da agricultura enfim é preciso esclarecer o nosso pessoal que participe mais até quem sabe de uma forma assim de um incentivo que não se cobre nada enfim que se faça mais pelas pessoas que estão aqui pelas empresas daqui mas ao mesmo tempo deixa que os de fora chegam e tenham seu espaço como o caso aí das máquinas importantes que eu sei que eu não vou comprar máquinas não sou do setor mas eu não imaginava que em outras épocas a gente tinha maquinário fazia parte eu estava junto com o Fernando agora vejo umas máquinas assim deu uma potência enorme extraordinária a tecnologia então isso faz parte também da cultura você veja eu que tive negócios de agricultura agora vejo máquinas assim umas coletadeiras importantes que se nós tivéssemos em outras épocas dez anos atrás quanto teríamos economizado em mão de obra e na rapidez das colhetas salvo colhetas porque o tempo às vezes não te ajuda mas um dia você pode colher uma enormidade e com isso não perder que na sequência vamos dizer de uma chuva de uma semana acaba atrapalhando uma colheta a indústria o comércio agropecuária são destaques de toda a Expo Pato acho que Pato Branco deu uma alavancada muito grande nos últimos anos nos últimos tempos principalmente é verdade é isso que eu estou falando você mostra a tecnologia mas isso é importante que vocês façam isso que estão fazendo agora aqui trazendo a rádio Itapuano trazendo a televisão para cá e mostrando ao vivo mostrando quando for possível sei que as programações às vezes são muito extensas e vocês têm que cumprir essa informação mas isso é levar a cultura para aquelas pessoas que não podem vir aqui e que podem assistir olha, vir lá etc então a imprensa acho que é de muita importância nesses eventos não só os expositores mas a imprensa divulgar aquilo que está acontecendo e que as pessoas às vezes não podem vir às vezes até economicamente ou pelo trabalho enfim nem todos podem vir porque tem um ingresso mas tem que haver uma maneira até de trazer mais crianças mais jovens para que eles sintam o clima e só a imprensa pode criar um clima assim favorável uma feira motivar uma coisa diferente uma coisa nova empolgá-los até para o que está acontecendo no mundo isso que eu digo tem que incentivar então as feiras são ótimas mas tem que trazer cultura então essa cultura ao jovem é de extrema importância e que junto com a imprensa potencializa o efeito dela então meus parabéns a vocês que estão otimamente instalados aqui parabéns ao Fernando meu irmão Fernando ao meu sobrinho Ricardo que ele se empolga com esses fatos e faz a coisa bem feita eu gosto disso mesmo assim como eu faço no hospital tudo que eu posso fazer de melhor eu faço faço dentro das condições de cada um mas você que convive comigo lá no hospital tem acompanhado a nossa evolução da policlínica é assim que a gente pensa é assim que o meu irmão pensa é assim que eu penso e é assim que vocês pensam venho aqui especialmente para te trazer um abraço e dizer muito obrigado que eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo agora e que vão ver depois também poderia dizer aqui e eu faço disso as palavras de quem está assistindo muito obrigado pelo trabalho de vocês muito obrigado pela cultura que vocês estão levando ao nosso povo muito obrigado pela sua presença doutor Ivânio Guerra o Instituto Próximo Guerra que leva também o nome do seu pai teremos o lançamento nesta semana no estande da Volare Agrale do ônibus que foi adquirido pela Sementes Guerra e doado para o Instituto Próximo Guerra o ônibus digital o ônibus da inclusão digital com muitos equipamentos de informática que vai servir para a cultura do povo o Instituto Próximo Guerra que é mantido pela Atlas Eletromédicos e pela Sementes Guerra a família Guerra digamos assim também que leva o seu sobrenome é verdade agora esse instante ao passando lá e visitando até eu vi o ônibus e eu estava comentando com o meu amigo você conhece doutor Viana advogado Viana que estavam vendo olha que bela atitude e elogiei até quem está lá patrocinando isso é uma coisa muito importante assim como eu quero agradecer e levo aqui meu agradecimento ao convite do coral da apresentação do coral no dia 29 agora de novembro esse é o dia eu recebi o convite quero aqui agradecer é importante que as pessoas vão ao local da apresentação de um coral e levem todas as crianças para motivá-lo isso também é cultura isso é bem estar isso é alegria então que a população toda participe assista uma coisa maravilhosa que leva muito tempo esse treinamento leva muita despesa leva a gente importante que faça que transmite esse conhecimento e essa organização toda que precisa para um grande show que é o show do coral admirável isso também vai meus parabéns ao Ricardo por ele se dedicar tanto a trazer esse benefício para a cidade esse motivo de sair de casa que é uma coisa linda e muito agradável obrigado mais uma vez doutor Ivânio Guerra visitando os estúdios da TV Itapuã montado aqui no estande da Guerra Comunicações na Espopato 2008 cobertura total pela Rádio Itapuã e TV Itapuã Canal 10 Espopato 2008 Guerra Comunicações trazendo todas as informações aqui direto do Parque de Exposições para você que é assinante da TV Itapuã Canal 10 e nesse momento nós estamos aqui no estande da Concessionária Inovar revenda volare e agrale para Pato Branco e toda a região e para você que passou pela Espopato está passando e passou durante todos os dias da feira você percebeu que este ônibus que está aparecendo no seu vídeo o ônibus ou Expresso Cidadania é mais um projeto do Instituto do Prós-Dóximo Guerra em parceria com a FADEP em parceria com a Atlas Sementes Guerra que são as duas empresas mantenedoras do Instituto e breve este ônibus estará percorrendo as ruas de Pato Branco os bairros de Pato Branco outros municípios da região para fazer a inclusão digital ou seja para que muitas pessoas carentes que não tem acesso a computação possam ter cursos básicos de informática mas eu vou falar com o Rodrigo da revenda Volare da Inovar concessionária Volare e Agrale quais são as características deste ônibus deste veículo Rodrigo? este carro é um carro que possui dois ar-condicionais para o pessoal que vai fazer o curso ele possui 12 máquinas para que o pessoal possa fazer o treinamento ele vai ter um data show para que o professor possa dar o curso na frente do ônibus que o pessoal projetado na tela de trás ele é um carro que tem um todo externo para a formação do pessoal e além do que o equipamento dentro deste carro vai ser fixo ele vai ter as cadeiras fixas também para que a locomoção deste carro não possa danificar o equipamento ou se deslocar do local nós doamos ao instituto um itinerário eletrônico para que ele possa estar direcionando aonde este carro vai estar a programação da onde ele vai fazer o treinamento ele possui duas portas de acesso uma sendo de emergência e a outra de acesso praticamente ele possui acesso à internet então aonde este carro estiver o pessoal vai poder acessar a internet do próprio notebook que possuir ou se este carro estiver no centro ou estiver nos bairros vai ser um provedor móvel também então facilitando ainda mais acesso à internet para quem não estiver no curso e para quem estiver no curso também sem necessidade de ter fios com acesso à internet sem fio é wireless que a gente vai estar é um projeto piloto que a gente está colocando em unidade MOF não é um projeto que está vindo agora é um projeto piloto mesmo nesse carro além de ser um pontapé inicial aí no Paraná porque hoje a gente não tem nenhuma unidade dessas no Paraná e é uma das únicas aí do país que também está vindo para fazer essa inclusão digital aqui na nossa região quer dizer tudo com a garantia qualidade motorização da nacional com certeza esse carro ele vai fazer serviços e tem dois anos de garantia eu não tinha falado isso ontem na apresentação que eu estive colocando e além do que ele vai ser feito a manutenção em um só lugar então antes tinha o perigo de você fazer a manutenção da carroceria em um local e a manutenção do chassi em outro esse carro não esse carro vai ser em apenas um local nós mesmos que vamos fazer tanto de equipamento a gente fez um serviço assim muito projetado tem projeto de eletroestática projeto elétrico projeto de lógica então foi um carro muito muito trabalhoso é um carro que tem vários detalhes por trás dele e que a gente mesmo vai estar fazendo essa manutenção e o treinamento para o pessoal depois fazer o treinamento para o pessoal da sociedade parabéns pelo trabalho da Inovar parabéns pela Revenda Agrale Volare enfim por proporcionar digamos assim através deste ônibus que foi adquirido pela Sementes Guerra e doado ao Instituto Brasóximo Guerra com o apoio da Atlas que é outra empresa que mantém o instituto para a inclusão digital de muitas pessoas obrigado eu também só tenho a agradecer aos empresários que acreditaram nisso eu acreditei muito nisso quando estive falando com o Ricardo eu fiz loucuras para que esse projeto se concretizasse assinei coisas que não poderia estar assinando para que esse projeto realmente pudesse ser concretizado e agora está aqui é um orgulho para nós para a nossa revenda estar podendo contribuir também com um projeto social de nível tão grande como esse aqui obrigado ao Rodrigo então ele que faz parte da concessionária Inovar Revenda Agrale Volare que também foi uma empresa que possibilizou de certa forma que o projeto Expresso Cidadania o laboratório de informática móvel do Instituto Prozacimo Guerra pudesse ser uma realidade lembrando que todo esse projeto vai atingir Pato Branco os municípios de abrangência da micro região de Pato Branco e vai formar milhares de pessoas nos cursos básicos de informática durante este ano e o ano de 2009 Guerra Comunicações na ExpoPato 2008 Dupla César Almenotti Fabiano uma das maiores sucessos no Brasil abrindo os shows da ExpoPato está conosco aqui na TV Itapuã Canal 10 tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom também tudo jóia beleza né? Tranquilo né? Mais uma vez aqui no Empato Branco né? Com certeza pela segunda vez Exatamente como é que vocês estão avaliando a carreira de vocês a partir desse grande momento que vocês estão vivendo? Olha a gente está num momento muito especial porque é o lançamento do nosso segundo DVD graças a Deus já estamos com a música tocando muito bem a música se aumenta está entrando a outra agora nas rádios o Para de Chorar e a gente espera que esse DVD agrade igual o primeiro Palavra de Amor agradou também Exatamente aliás um dos dois é paranaense né? O Fabiano é paranaense do norte do Paraná do norte do Paraná Paraná é sempre especial para vocês Demais fomos criados no Paraná o Fabiano nasceu aqui eu fui criado temos muitos familiares aqui no Paraná temos grandes amigos aqui em Pato Branco então com certeza o Paraná é especial para nós Como é que vocês veem agora a música sertaneja agora a música universitária como um todo e qual é o momento da música universitária? eu não costumo ver dessa forma rotulada como música universitária na verdade essa música ela atinge todos os públicos o que a gente não pode negar que os universitários foram os maiores divulgadores né? dessa nova safra da música sertaneja foram um público que formou opinião para que o Brasil olhasse para novos artistas mas eu vejo nossa música é uma música assim que abrange todas as pessoas desde criança até idosa e com certeza passamos pelo momento do boom já da revelação estamos vivendo o momento agora de estabilizar a carreira momento especial agora da dupla César Hermannotti e Fabiano com certeza momento especial de todo o Brasil porque é o lançamento do CD novo de um DVD novo e a gente vai fazer tudo para esse DVD que acontecer igual o outro aconteceu é certo abraço César Hermannotti e Fabiano está aí a dupla de sucesso abrindo os shows da Escopato 2008 Guerra Comunicações na cobertura da Escopato 2008 nós estamos aqui com a TV Itapô Canal 10 neste estande muito bem localizado no primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco apresentando toda a movimentação neste último final de semana de Escopato a movimentação do público a movimentação dos visitantes e também das pessoas dos amigos que aqui estão para conversar com a gente neste estúdio especialmente montado para a cobertura da Escopato 2008 eu tenho a honra e a satisfação de receber meu amigo José Antônio Rizardi quero cumprimentá-lo assim dessa forma viu meu querido Zé o Escrevinhador é o Escrevinhador que lançou um livro já fazem dois anos né dois anos do lançamento do livro O Escrevinhador reunindo os contos todas as ideias de José Antônio Rizardi e que bom recebê-lo aqui José, tudo bem? Igualmente obrigado Rúlio obrigado não seriam todas as ideias algumas ideias né porque para colocar todas as ideias no papel é impossível né mas esse livro aproveitando a deixa aí você já me chama de Escrevinhador e e não é só você o livro me deu um apelido eu perdi meu nome hoje as pessoas me chamam na rua o Escrevinhador só que é impossível não chamar o José Antônio Rizardi de Escrevinhador na verdade eu dei esse título pro livro sem pensar que pudesse se transformar na pessoa hoje muita gente não sabe o meu nome mas já me cumprimenta na rua uma coisa muito gostosa né e eu posso te dizer que me deu muitas alegrias esse livro aí mas a que eu destacaria mesmo é daquelas pessoas mais simples daquelas pessoas que chegaram pra mim e falaram olha eu nunca li um livro na minha vida mas o seu eu li e o seu eu tenho guardado lá em casa e eu não tenho porque não acreditar nessas pessoas porque essas pessoas simples quando vem falar isso pra você eles estão sendo verdadeiros como eu estou sendo verdadeiro agora em falar pra você Romeu meu amigo minha admiração que eu tenho por você você teve no lançamento do livro você me ajudou na divulgação me pescou agora passando aqui pra me dar essa oportunidade aqui de dizer como é bom estar com vocês aqui parabéns pelo ambiente que vocês criaram obrigado José Antônio Rizade o nosso querido escrevinhador e eu não tem como não se apaixonar pelo texto de José Antônio Rizade ou j.a.rizade como ele assina agora assina também como escrevinhador porque eu lembro que o prêmio Ansop de jornalismo de 2004 se me falha a memória ou 2003 foi um prêmio que o cronismo a crônica melhor dizendo no prêmio Ansop quando você iniciou a crônica 2003 o prêmio Ansop homem cibernético lá que você recebeu vamos falar aquilo lá o prêmio Ansop de jornalismo pra quem não sabe ele está agora na semana que vem quinta-feira acontecendo a décima sexta edição e desde 2003 pra cá que foi incluído a crônica a categoria crônica naquele ano por culpa dessa figurinha que eu insisti falei não o texto é maravilhoso tem que ser concorrido entre aspas aqui eu agradeço por você ter dito olha aquela aquele texto eu havia escrito um texto o título é homem um ser enigmático e eu eu conto naquela crônica uma experiência que eu tive aqui na praça a nossa praça praça que eu adoro gosto demais de sentar naquela praça e observar o que acontece ali a praça é um repositório de tipos humanos e eu tive uma experiência que uma grande realidade se você sentar lá na praça agora do jeito que você está aqui as pessoas vão passar vão cumprimentar vão ô Romeu você é aqui mas se você mudar pouquinha coisa põe um tênis velho uma camiseta surrada um boné um óculos escuro poucas pessoas vão te reconhecer e eu fiz essa experiência e aproveitei para olhar para o lado um grupo de pessoas que ali bibiricavam uma vasilha um litro de plástico de cachaça e discutiam alguma coisa mal resolvida na noite anterior tá e eu fui fazendo uma imaginação da vida deles com a minha vida ali com a do Getúlio Vargas que está na frente a imagem dele ali e das pessoas que passavam e nem sequer olhavam pra nós todos ali criei aquela história que você gostou naquele ano eu inscrevi e acabei tirando o primeiro lugar gostei tanto que de lá pra cá eu só não ganhei no ano em que eu lancei o livro porque daí eles tiraram a minha participação e me fizeram uma homenagem especial fez um sucesso maravilhoso estou na expectativa de quinta-feira agora conquistar de novo muitos trabalhos inscritos dois dois é só dois que podem mas estou concorrendo com duas crônicas lá bom José Antônio Rizardi marido da minha maravilhosa e queridíssima amiga Adriana Rizardi que é uma das diretoras da revista Diferença eu sei que a cultura respira a literatura respira né no lar dos Rizardi e eu quero saber existem projetos novos primeiro livro sei que você participa da academia patobranquense de artes e letras sei que você participa de vários movimentos que promovem a cultura qual será a próxima etapa o próximo projeto o pessoal que está em casa o Romeu me pergunta e não não tem nada combinado aqui mas ele acertou na mosca agora existe isso porque aqui em Pato Branco hoje só duas pessoas sabem do projeto que eu vou revelar agora em primeira mão pra você quem são essas duas pessoas a minha esposa e a minha filha ninguém mais e eu pretendia não revelar isso até janeiro fevereiro por lá mas pra você eu devo muito e essa revelação que eu vou fazer é como uma espécie de gratidão pelo que você tem feito por mim é um presente que eu vou lhe dar mas o próximo livro será uma seleção de crônicas ilustradas ilustradas pelo Marco Jacobson é um nome pra quem conhece esse mundo de charge de ilustração é um nome famosíssimo lá em Curitiba ele ilustra pra Folha de Dondrina pra Folha de São Paulo alguns livros é um nome que vai me dar muita um peso muito grande nesse novo livro que está já no prelo está no prelo está sendo diagramado já eu voltei a semana retrasada de Curitiba onde deixei lá já os originais que maravilha está sendo diagramado até o final de dezembro eles devem mandar pra mim o copião que chama né pra eu dar uma revisada e depois manda pra ir pra gráfica e quando é início do ano que vem estamos lançando já tem título que vai chamar-se a viagem de volta viagem de volta a viagem de volta o escrevinhador está voltando que maravilha olha que prazer eu admiro o teu trabalho maravilhosamente muito bem a Adriana que também visitou a gente aqui no nosso estande é uma pessoa maravilhosa a Jô é uma família iluminada na verdade culturalmente espiritualmente isso faz bem pra alma e capilarmente também só você só você só tem a Jô a Jô está em Cascavel mas enfim Zé conte com a Guerra Comunicações conte comigo conte com toda a nossa equipe na divulgação porque todo o empreendimento cultural nós devemos apoiar nós devemos divulgar nós devemos fazer esse trabalho e você faz parte disso desde já fica o convite para você sentar no centro do Itapô em Debate que é o nosso programa semanal para debatermos um pouco mais sobre literatura cultura e também as obras culturais se eu vencer a timidez eu irei com certeza mas quando chegar o livro já que você está colocando à disposição eu vou falar para você agora aqui da minha intenção você sabe que quem escreve aqui na nossa região no estado no Brasil também com raríssimas exceções entre elas poderíamos citar o Veríssimo e o Paulo Coelho que é um um fenômeno né esses caras ganham da literatura mas um terceiro nome eu teria dificuldade de lembrar quem é que ganha de literatura todo mundo tem que fazer outra coisa então seria uma hipocrisia da minha parte dizer que escrevo para ganhar dinheiro não, não é para isso é para até para uma realização pessoal acho que todos nós temos que fazer um algo mais na vida né e eu por começar a ler e um dia tentei escrever e acabei gostando dessa cachaça aí estou lançando o segundo livro mas esse segundo livro eu gostaria que você me ajudasse que uma entidade aceitasse eu só quero tirar o investimento o resto eu gostaria destinar para uma entidade daqui vou deixar esse pedido no ar aqui para que você me ajude quando tiver o livro pronto aí para nós encontrar um jeito de beneficiar alguém beneficiar com o lucro dessa obra pode ter certeza absoluta eu tenho certeza também que os telespectadores que estão acompanhando a gente os empresários enfim também entrarão em contato com a gente viu agora só fazendo uma referência do outro conto que você publicou se não me engano no jornal de Beltrão da máquina de escrever foi um conto fantástico um texto fantástico você encerrou a Adriana encerrou o computador aquela dependente dependente uma história da máquina de escrever com o computador de hoje ainda ontem por coincidência quando eu saia do escritório do escritório lá para ir para Vitorino nós somos cinco pessoas que trabalham lá e era um silêncio absoluto aí eu falei para a rapaziada até de um jeito de mexer com todo mundo que saudades que eu tenho da época de 1980 até 84 eu vivia em Curitiba eu era contato publicitário em uma agência de publicidade lá e eu tinha que ir praticamente todo dia no jornal Estado do Paraná quando chegava naquela redação enorme como isso aqui o barulho era como se fosse insurdecedor insurdecedor aquelas máquinas eram metralhadoras hoje eu voltei lá por ocasião do livro fui levar um exemplar por Moussa José Assis que também tenho conhecido aposentou-se recentemente mas foi diretor do Estado do Paraná por quase 50 anos e quando eu voltei lá eu estranhei até dá a impressão que você incomoda quando se chega porque o advento do computador silenciou todo mundo silenciou as pessoas trabalham em silêncio eu acho que algumas até dormem e os outros ao redor não percebem tenho saudades da máquina de escrever então aquela aquela crônica que eu escrevi dependente eu revelo num tom de crônica que a crônica ou quem escreve não tem compromisso com a verdade mas ali eu estou sendo autêntico eu tenho saudade da minha máquina e ela está lá em casa eu não vou me desfazer dela nunca de vez em quando ainda vou lá faço alguma coisa mas hoje eu não conseguiria mais escrever na máquina sou obrigado a reconhecer tenho dependência da esposa da filha para me ajudar no computador mas prefiro o computador muito bem precisar de prazer satisfação mais uma vez Deus abençoe todos os empreendimentos e seja sempre muito mas muito bem-vindo na Guerra Comunicações não aqui somente na Espopato nesse momento especial que nós estamos mas lá na estrutura e no programa Itapõe Debate que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de audiência obrigado Romeu saúde paz prosperidade que você é um cara que merece você é um cara entusiasta você anima as pessoas só com a tua presença muito mais com o seu trabalho que Deus o abençoe te dê vida longa e muito sucesso obrigado exagero né José Antônio Rizade o Escrevinhador uma presença maravilhosa batido cultural aqui de Pato Branco vamos dizer assim que abrilhantou Pato Branco há dois anos com o seu livro O Escrevinhador e agora tem mais novidades por aí marcando presença no espaço especial que a Guerra Comunicações disponibilizou para os visitantes e também para os seus telespectadores ouvintes da Rádio Itapõe na Espopato 2008 quem passa ou passou pela Espopato 2008 percebeu na área externa do Parque de Exposições de Pato Branco um ônibus diferente esse ônibus que está aparecendo no seu vídeo trata-se de um parque temático mas um parque temático diferente vou conversar com o seu Rudi Haupt que é o responsável por esse projeto o que acontece aqui dentro aqui nesse ônibus a gente mostra a história da colonização do Brasil tudo em miniatura funcionando mostramos a partir do desmatamento até na invenção da energia elétrica os engenhos que o homem desenvolveu e criou até que ele chegou na energia elétrica a princípio as ferramentas que o homem utilizou são representados por bonecos e a evolução da tecnologia até que chegou na energia elétrica depois da energia elétrica aí mudou toda a história qual é o objetivo da exposição? nosso objetivo é principalmente didático mostrar a história da colonização do Brasil nosso projeto é especificamente didático mostrando a história da colonização do Brasil de uma forma diferente nós observamos que dentro do ônibus tem todo esse material tem toda essa estrutura que foi montada quem montou tudo isso? fui eu mesmo o senhor mesmo? é como foi esse trabalho? foi praticamente um ano de serviço muito bem planejado e a gente estudou bem a história primeiro para depois poder montar aquela estrutura toda um trabalho muito difícil? bastante difícil mas no final deu certo e reúne arte energia elétrica quer dizer um monte de fatores exatamente a gente procura mostrar várias matérias que os alunos principalmente estudam nas escolas principalmente história além de história a gente mostra outras matérias como ciência a destruição do meio ambiente que a gente destaca bastante nessa maquete e também o desenvolvimento tecnológico geografia arte física uma série de matérias que a gente aborda nesse parque temático o senhor é de marmeleiro exatamente construiu tudo em marmeleiro exatamente obrigado ao seu Rudi que é o responsável pelo parque temático que também é uma das atrações que marcou muito na Expopato 2008 guerra comunicações na Expopato 2008 a gente volta aqui do estande do mezanino do estande da TV Itapua Canal 10 que está confortavelmente muito bem localizado no primeiro pavilhão do parque de exposições de Pato Branco recebendo amigos recebendo convidados transmitindo ao vivo através da rádio Itapua M e também transmitindo toda a movimentação aqui pela TV Itapua Canal 10 durante toda a nossa programação e eu recebo com muito prazer e satisfação dois grandes amigos meu querido Neumar Chuamba grande integrante do clube de paraquedismo Pato Louco empresário farmacêutico proprietário da casa diferença quer dizer uma movimentação intensa né Neumar e aqui do meu lado nada mais nada menos que o Henrique da dupla Eric e Henrique cidadão quase patobranquense já vou descobrir como é que é essa história que estão visitando aqui o estande da guerra comunicações quero conversar primeiro com o Neumar aqui Neumar tudo tranquilo Chuamba Neumar Chuamba conhecido carinhosamente como Chuamba que movimento na noite dessa quarta-feira na Expopato tudo bem? tudo bem boa noite pra todo mundo eu fico assim contente por ver essa feira linda Pato Branco merece isso um movimento muito grande foi até difícil pra chegar aqui fila enorme que a gente não é acostumado em Pato Branco e tá muito bonita a festa aqui tá muito bonito o estande da Itapuã aqui parabéns pro Romeu parabéns pra todo mundo e tá muito bonita a feira mesmo como é que tá a movimentação no dia a dia a casa de diferença que é a casa mais badalada de Pato Branco e região mas tu concilia você continua no clube de paraquedismo ou dá uma parada com o paraquedismo paraquedismo eu tô um pouquinho parado mesmo mas a parceria com o Lauro Lauro é um amigão meu e a gente tem feito muita festa lá com parceria e levando sempre os amigos que a gente gosta de reunir os amigos uma boa festa uma boa música quero agradecer bastante o Henrique que ele tá frequentando lá em casa tá com uma viola não tem coisa melhor que reunir os amigos escutar uma boa música ultimamente só dá um Henrique lá na casa ultimamente só dá um Henrique né deixa eu falar com o Henrique então da dupla Eric Henrique um dos grandes nomes da composição sertaneja está aqui do nosso lado e um dos grandes talentos da música sertaneja como é que é essa história Henrique tá morando em Pato Branco agora Henrique tudo bem? tudo bem Romeu boa noite ao pessoal de casa também pois é rapaz eu tô muito feliz tô muito contente e posso dizer agora que sou um cidadão patobranquense né já isando aqui exatamente já nós já representávamos essa cidade com muita honra com muito orgulho porque gravamos aqui o nosso CD ao vivo há um ano atrás viajamos por todo o Brasil divulgando esse CD divulgando esse trabalho falando de Pato Branco e amizade o carinho o respeito que nós temos aqui nessa cidade foram que fizeram com que realmente eu me sentisse em casa né e tomar essa decisão de vir de Cascavel morar pra cá né hoje eu posso dizer que represento com muito carinho e moro aqui com muito carinho também aqui na cidade de Pato Branco como é que estão os trabalhos da dupla Eric Henrique eu sei que vocês estarão em realeza na Expo Real nesta sexta-feira mas essa é uma das inúmeras participações na agenda de todo o Paraná e de todo o Brasil verdade graças a Deus a gente tem trabalhado bastante Romeu estamos aí fazendo show por todo o Brasil tivemos em São Paulo tivemos no Rio Grande do Sul tivemos em Camboriú onde está abrindo o mercado da música sertaneja universitária cada vez mais estivemos em todo o estado do Paraná desde Cascavel até Foz do Iguaçu enfim aqui na região sudoeste bastante show estaremos na na exposição de realeza agora na sexta-feira estivemos em Xancherê estaremos em Chapecó Concórdia várias cidades do estado de Santa Catarina nos recebe com muito carinho e a gente está muito feliz com trabalho novo também músicas novas chegando no rádio enfim contentes aí com o resultado desse trabalho aí contente mesmo e procurando sempre trazer o melhor para o público aliás eu quero convidar todos para um show que estaremos fazendo aqui em Pato Branco que será no dia 21 21 de novembro 21 de novembro na Mali o novo show de Eric Henrique onde a gente está trazendo algumas novidades que não foram inseridas no show anterior que tem várias músicas novas que a gente está apresentando eu estou tocando Gaitinha de Boca Viola e o Eric está tocando Cavaquinho que bacana está bem diversificado o show está bem dinâmico a gente procura misturar essa coisa brasileira que a gente conhece que a gente acaba absorvendo por todo esse Brasil por onde a gente passa qual a música principal de Eric Henrique quando o show acontece o pessoal pede que é a música chefe do show você que está sem a Viola aqui mas como um ótimo profissional da voz vai fazer uma capelinha né Eric como existe momentos né cada época traz uma música diferente atualmente a música mais pedida e a mais aguardada no show é a música de Conchinha com você que é uma composição minha também que a galera está curtindo está cantando bastante e a gente fica muito feliz que está conquistando um público infantil também com essa música então isso é muito bacana o nosso público hoje está de 8 a 80 anos 8 a 80 anos que bom que o refrãozinho é assim ai que saudade de dormir de Conchinha com você sente seu corpo colado seu cabelo molhado e do seu lado ver o dia amanhecer esse é o Henrique da dupla Eric Henrique fazendo acontecer também na Espopato participando acompanhando eu sei que você participou de muitas exposições mas a Espopato é uma exposição que está curtindo agora porque na maioria das exposições vocês foram trabalhar com o show mas eu sei que você compôs outras músicas que são sucesso nacional quais são entre essas músicas qual que você destacaria eu fico muito contente de hoje poder através das composições ir buscando espaços também a música que mais abriu portas no caso para a dupla Eric Henrique foi a música uma composição minha chamada Galera Coração foi gravada pelo Etzu Yutsu que hoje ela é cantada e conhecida de norte a sul tua composição minha composição está no nosso CD ao vivo também gravado aqui em Pato Branco e é uma música que não pode ficar fora do nosso show porque ela ela se tornou uma grande identidade né mas eu tenho músicas gravadas pelo Grupo Herança pelo Tia Garotos pelos Garotos de Ouro atualmente gravaram a música agora no novo DVD deles em Florianópolis várias duplas sertanejas novas também sempre me pedem músicas duplas que estão surgindo aí como Léo e Giba Álvaro e Daniel enfim até esqueci de tantas duplos tantos grupos que gravaram vários grupos do sul bandas também como Grupo Momentos Atuais Banda Legal enfim Corpo e Alma vários grupos de baile também já gravaram músicas minhas onde vem a inspiração para a composição? acho que vem do coração mesmo vem do amor do sentimento onde bate uma vontade de você escrever sobre alguma coisa sobre o cotidiano das pessoas às vezes o próprio cotidiano meu traz uma inspiração para fazer uma música porque quem não vive um relacionamento quem não vive um amor ou uma decepção todos nós vivemos isso então isso acaba a gente acaba levando isso para o papel e levando isso para o nosso trabalho que é a música e tocando no sentimento das pessoas acho que muitas pessoas se identificam com músicas que a gente compôs às vezes não é nem a minha própria história às vezes é uma história que eu vejo que eu percebo mas que acaba de alguma ou outra forma se identificando com o dia a dia das pessoas sempre tem uma pessoa que chega a música e o mais gosto é tal música então é gostoso ver essa diferença onde cada palavra cada verso que você faz toca de uma maneira diferente nas pessoas transforma o sofrimento a dor da paixão em que? em arte arte musical acima de tudo parabéns e a música Galera Coração surgiu de uma necessidade de agradecer agradecer as pessoas o público que se faz presente como a Preta Demizuki por exemplo já vou falar com a Preta ontem ela escapou porque ela não veio no nosso no nosso no nosso stand aqui o Lauro da revista diferentes esteve aqui nós gravamos com ele também vamos lá visitá-los daqui a pouco então concluindo essa música Galera Coração ela surgiu da necessidade de agradecer o carinho das pessoas com que com que vem até o show você vê as pessoas aí presente hoje tem um tem um show das bandas lá do sul então é é gratificante você receber as pessoas receber o carinho então cada música tem uma história diferente pra gente contar sempre que bom parabéns pelo teu trabalho Henrique mande um abraço ao Eric nós vamos acompanhar o show sei que vocês tem uma gravação marcada com o Tio Ita no programa música aí amigos da TV Itapô canal 10 lá no sítio do Tio Ita que é um espetáculo vocês todos já conhecem parabéns sucesso seja bem-vindo a Pato Branco agora definitivamente que nós possamos tocar muito Eric Henrique na Guerra Comunicações também pode ter certeza que eu vou levar com muito carinho o nome de Pato Branco pra todo o Brasil levar com muita honra com muito orgulho essa cidade que já revelou grandes nomes e é uma honra pra mim hoje estar podendo dizer que sou um cidadão Pato Branco pela amizade pelo carinho pelo respeito das pessoas pela admiração enfim pela todas as coisas boas que eu recebi aqui me sinto muito bem aqui me sinto em casa beleza Pato Branco é a terra que aquece todos os corações que deixa todo mundo muito bem à vontade né Chamba agora você já sabe o caminho né por favor retorne aqui mande um grande abraço a Kátia todo o pessoal que também nos acompanha eu sei que você tem uma agenda tribuladíssima principalmente com os compromissos da revista Diferença Casa Diferença que é um espetáculo uma referência pra Pato Branco eu quero deixar então aqui gravado no ar vou convidar o Romeu com a equipe o Henrique pra nós fazer uma janta lá em casa convidar os amigos fazer uma filmagem alguma coisa assim e escutar ele tocar uma moda de viola pra nós sabe tocar muito bem né sabe tocar muito bem parabéns pelo trabalho de você Chamba lá na Nilfarma né que tá fazendo um espetáculo maravilhoso aí também e quando você ficou a Guerra Comunicações? Obrigado pela oportunidade e um grande abraço pra todo mundo Ok um abraço mais uma vez o Henrique um abraço ao Chamba um abraço pra você que está nos acompanhando aí na sua casa essa é a cobertura da Guerra Comunicações da TV Itapô Canal 10 na Expo Pato 2008 Música 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 Muito bem amigos da TV Itapô Canal 10 essas são imagens da movimentação do primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Breco na noite da quarta-feira a noite do 1 real a noite do preço popular e a noite onde os monarcas e também o Joca Martins se apresentaram no palco principal da Expo Pato 2008 estamos aqui mais uma vez no Estante da Guerra Comunicações TV Itapô Canal 10 Rádio Itapô AM transmitindo ao vivo a Rádio Itapô transmitindo ao vivo e nós gravando as participações e os flashes de convidados que vem até aqui no nosso estúdio especialmente montado no primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco que eu recebo nesse momento Tenente Vicente Carvalho Júnior comandante da primeira companhia da Polícia Militar que é correspondente aos municípios da micro região de Pato Branco e que está trabalhando também incansavelmente em toda todas as noites todos os dias de feira Carvalho era só uma Polícia Militar fascinante desses primeiros dias da Expo Pato 2008 É, está sendo uma Expo Pato tranquila para nós apesar da grande quantidade de pessoas que têm frequentado o evento como o dia de hoje é muita concentração de pessoas temos fila de veículos lá de externo pessoas nas filas as filas estão grandes mas a gente tem feito policiamento interno e externo aqui na feira nos bairros próximos reforçado o policiamento na cidade para que a população possa vir tranquilamente aqui para a feira então a Polícia Militar tem se empenhado e está colaborando para que seja uma excelente Expo Pato Quantos homens estão mobilizados no terceiro batalhão nesses dias de Expo Pato? Em média 26 policiais aplicados no evento aqui no parque mais o policiamento externo na cidade que foi reforçado o policiamento Somando-se também com a segurança da própria feira A organização tem pessoas empenhadas na segurança para evitar tumultos bem como o Depatran tem apoiado junto com o Conor Bralisco que está à frente do Depatran tem apoiado na sinalização de trânsito que é para facilitar a circulação de veículos Ora, com a recomendação que a Polícia Militar dá aos visitantes aos telespectadores assinantes da TV Itapô Canal 10 principalmente no sábado que a expectativa é grande devido ao show da dupla Vitor e Léo É, para evitar tumultos a gente gostaria que as pessoas viessem mais cedo para não deixar para a última hora para não causar filas no trânsito como no momento temos filas passando o viaduto aqui próximo já de alguns para dentro da cidade Noite da quarta-feira a movimentação muito entendida Isso e provavelmente no sábado será a mesma coisa então recomendamos que as pessoas venham mais cedo tomem cuidado no trânsito para evitar acidentes quando estacionar seu veículo tenha cuidado com objetos de valor dentro do veículo bem como tenha certeza de estar trancado seu veículo para que não ocorra nenhum furto nenhum delito dessa forma Bom, e saindo de casa deixando a casa em segurança também É, pode vir tranquilamente que tem policiamento nos bairros reforçado policiamento na cidade mas tenha cuidado com seus objetos e seus bens Nenhum imprevisto nenhum incidente registrado até o momento Tivemos pequenas ocorrências mas foram todas resolvidas Uma situação que ocorreu algumas vezes a gente pede que as mães que estão com crianças pequenas tomem cuidado na condição das suas crianças para que acabem trazendo transtorno para nós as crianças desaparecidas então a gente tem que acabar correndo atrás de familiares de onde tem a feira então com muita gente fica complicado a localização mas houve quatro desaparecimentos localizando os pais então a gente pede esse cuidado por parte dos pais e das mães Obrigado e bom trabalho Tenente Vicente um abraço ao Major Oiti comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar e sejam sempre bem-vindos ao estande da Guerra Comunicação Obrigado e agradeço a vocês pela participação e pela colaboração junto com a Polícia Militar Ok então Tenente Vicente comandante do primeiro da primeira companhia da Polícia Militar aqui do 3º Batalhão de Polícia Militar a gente pode acompanhar a movimentação do primeiro pavilhão essas são imagens do primeiro pavilhão do Parque de Exposições de Pato Branco direto aqui do Mezanino da TV Itapô Canal 10 do estande da Guerra Comunicações que foi especialmente montado para que você telespectador assinante pudesse acompanhar também a movimentação do público que na quarta-feira à noite marcou presença em peso aqui no Parque de Exposições filas intermináveis de veículos passando no viaduto do Patinho muita movimentação nos pavilhões na área interna e na área externa também na Expopato é isso um preço popular um preço interessante um real apenas show tradicionalista com os monarcas e também Joaca Martins tudo isso na grande expectativa em movimento da Expopato 2008 na noite da quarta-feira segundo a Comissão Central Organizadora por volta das 8 horas e 30 minutos mais de 10 mil pessoas passaram pelos portões da Expopato 2008 você acompanha toda a nossa movimentação acompanha todos os flashes pela Rádio Itapô ao vivo Rádio Itapô que está com o estúdio aqui embaixo comunicando ao vivo para você ouvinte e nas nossas gravações da TV Itapô Canal 10 Guerra Comunicações na Expopato 2008 Guerra Comunicações na Expopato 2008 nós estamos neste momento aqui no setor da suinocultura outro setor que merece um destaque fantástico dentro da agropecuária da Expopato 2008 eu vou conversar com o Danir Farinela que é um dos responsáveis organizador da parte da suinocultura e também integrante da Associação Municipal de Suinocultura como foram os números da suinocultura na Expopato Farinela? Muito boas muito boas os números chegamos agora a 108 animais expositores dos expositores e acreditamos em vender todos animais de excelente qualidade uma genética avançada melhorada muito bons animais Como está o setor hoje dentro do mercado do negócio? Na verdade o mercado com essa crise americana ela complica um pouco o suíno mas nós estamos já no final da crise já se fala em aumento dos suínos acreditamos que foi a crise começa um novo ciclo para o suinocultura 2009 promete muito a suinocultura dá para investir sem medo nenhum Agora nós percebemos que esse é um setor fundamental muito bem organizado na Expopato muito bem exposto quantas granjas quantos expositores estiveram aqui? Nós tivemos esse ano seis granjas tendo as granjas de Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná e alguém de São Paulo já prevendo para vir na próxima Expopato Negócios bons foram fechados? Com certeza mesmo que o mercado não esteja colaborando com o dia mas eu acredito que vai ser bons negócios para o comprador inclusive Expectativa para uma próxima feira também aliás a suinocultura trabalha não só na Expopato mas seguidamente também Com certeza no dia a dia estamos aí e já estamos preparando a próxima Expopato Parabéns pelo trabalho Obrigado O Daniel Parinella organizador de toda a parte da suinocultura da Expopato 2008 também integrante da Associação Municipal de Suinocultura de Pato Branco números positivos também na suinocultura dentro do agronegócio da Expopato 2008 Guerra Comunicações TV Itabua Canal 10 na Expopato 2008 terminator bank 01 00 00 00 sh 00 00 00 00 00 Gl 00 Legenda por Sônia Ruberti